FALAMI ESPECTADORES DART DA SUA TELA COM MAIS UM VIDEO DE MINECRAFT Dessa vez estarei jogando o COPE Deixa eu mostrar aqui Ele saiu para pegar alguma coisa e ficou parado Poderia ser escrito e colocar um bocado de bloco em volta dele E bloco de... Não, nada, esqueça Eu vi, bloco, moody de bloco É, aqui eu tenho que pegar um moody de bloco para poder colocar aqui Porque a plantação está toda cagada Bicha Eu não sou bicha Eu sei que no inferno dá Olha, olha Estamos em cima dos esqueletas Eu não estou vendo esqueleto nenhum Eu estou ouvindo os esqueletas E tem aranha Olha Por aqui Aqui tem um descido Olha ele aqui Peguei Ai Vou mais rápido que eu Caramba Opa Tem outro Ai, carai Tem três aqui, velho Eu só vejo a cabeça da aranha vindo em minha direção Com aqueles olhos vermelhos Entra aí, velho Você joga aí nesse buraco, vai Cadê você? Não, não, eu estou num outro aqui, pô Três esqueletos Ai, ai, ai Caralho Ai, cara, olha o esqueleto aqui Esqueleto Ai, então me porra Não consigo Au, au, zumbi Certo zumbi Eu vou morrer Caralho Eu não consigo chegar nele Au Ah, cacete Eu não posso nem botar a cara, velho Que ela me tira Puta que pariu, cara Aqui Eu vou matar ele Mata o três Ai, caramba Eles viraram pra mim na hora, velho Me deram duas flechadas na cara Ai, cacete, velho Ah, eles estão vendo Só pra aqui, otário Agora você ferrou Você também Matei Matei Pô, porque estava no peaceful É no hard Mas acho que ele entra no hard automaticamente no No Multiplayer Eles acabaram? É, já era a minha calça Eu estou com um pinto murcho de fora Ah, tem um ali ainda Eu vou dar um hs Toma Tá Isso é interessante Eu estou na chuva agora Estou na neve Estou na chuva Estou na neve Chuva Chuva Eu me perdi de você Puta que pariu Você está sem calças? Aham Eu não tenho calças Eu sou um menino sem calça E parece que você está com uma sunguinha preta toda enfiada no cu Não vai ser escuro É sério Parece É sério Não tem iluminação nenhuma Eu não sei Quero você Não dá para ver não Ai Tomou um pau Caraca, ele te acertou todas as vezes Que merda Opa, porra Corre Ele me deu três Vai creeper 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 Eu não estou vendo creeper Ai meu Deixa eu ver Deixa eu ver Mas ele está pouco se fudendo Eita Ficou nervoso Quer me pegar Opa Opa Ai merda Ai Quebrou alguma coisa minha Acho que quebrou meus ossos de ferro Na verdade deve ter sido da armadura Ai Esporrar ele aqui Morreu Que era você Estou em cima da Eu quero para trás de você Caralho Ih rapaz Esqueleto eita porra Eu não estou vendo Eu vou Puta que pariu Eu vou acertar pelo menos Cadê esse esqueleto Não, não, não Deixa o esqueleto quieto Isso Isso Outra Não Minam Chegou um bocado de homossexual Eu vou acumular um bocado de gente Que se foda Esse disco Olha Ih olha O esqueleto acertou a aranha Quebra pau Eu tenho que me afetar para recuperar a vida Eu vou cagar de vida Nooo Ah eu quero fazer esse creeper matar Esse esqueleto matar Olha o cacete Doeu Estou preocupado porra Está tudo cagado Está tudo cagado na minha vida Esse esqueleto não vai me atirar não? Ou ele já está me atirando tudo ai? Ou ele já está me atirando Olha o creeper ai ó Isso Eu estou andando de costas para o que? Porra seu idiota Seu retardado chupador Quase explode cara Ai 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 Agora você vai morrer cara Na moral Ai 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 Ele é retinho, ele é retinho cara Porra massa isso Tem ferro Pedra Mas não tem diamond O que que você fez cara? Cacete Você queria pular nessa aguinha velho Eu só queria pular pro outro lado, deu merda Que merda Minha perna Deu muito errado Mas podia ser pior Podia ser pior cara Podia ser muito pior A sua viagem podia acabar agora Você ta vendo o mapa? Ou ele ta fazendo? Não, já ta longe do meu Não, não O campo aqui O meu ta fazendo na hora Ta fazendo na hora Quando eu chego bem perto Ah, na sua cara mesmo? É Aqui não ta assim não Tipo 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 Se ele quiser Mas você é um boost cara Se ele quiser botar uma broca ai velho Eu vou cair com fé Eu te aviso se tiver uma broca Mentira Eu to olhando pro chão Se eles aparecerem É vacilo deles Por isso que eu nem to vendo E a poli... Rapaziada Que as greve Tem dois velho Que filho da puta Vem aqui Eu vou matar vocês dois Eu to com medo de ter um atrás E eu to sem armadura Sacou? Ladra Ladra Pô Eu to te ajudando E eu to encarando esse enderman Não tem problema Ele não vem Meu deus Bicho aqui Essa aqui Essa é a vila da vaca Eu sei se foi você Ou se foi As vacas que lhe deram de comer Eita porra Olha o barulho Tem um monte de aranha Eita porra Eita porra O barulho No meio Ai caramba Ai Carai O negocio ta tenso O negocio ta tenso O negocio ta tenso O negocio ta tenso Não tem uma igreja Aqui igreja 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 Não fecha não Não fecha não Sai Sai Olha a porta como é que ta Olha a porta como é que ta Eu vou derrubar agora cara Ta toda rachada essa porta Ih não Azarei Quebra a porta Não adianta Olha o enderman ali Olha que ele teleporta aqui pra cima da torre Ta flutuando a rachadura da porta E ai Ih rapaz ele abriu a boca Se fudeu Se fudeu E ai vai teleportar ai pra cima vei Se tiver espaço você vai tomar no cu Ele não ta teleportando mais Opa Eu ouvi cara Eu sinto a presença dele Eu sinto a presença dele Eu sinto a presença dele Ele está por aqui Eu vou sair daqui Eu quero ser segura Não eu to sentindo que eu to seguro aqui cara Ele não aparece Olha aqui Ele ta aqui Eu to vendo ele O que ai Ele ta querendo subir ai Pra te pegar vei Uh Ele faz a eficiência 3 Boa eficiência 3 É bem Guarda essa coisa aqui Foi demais na mão Guarda o que eu considero relativamente ruim Ateno como é uma violência mesmo Teve uma hora lá Não sei se foi você que bateu na grama Ou se as vacas que inventaram de comer Na mesma hora que fez um bairro Porra Eu não ouvi isso não Mas Sincronizado Porra eu não quero descer ai não Se eu descer Ele quer você vei Eu to falando Ai meu deus Alguma coisa que Se você descer aqui Ele te pega vei Ele ta bem aqui em baixo vei Olha desce aqui Se você descer aqui Você consegue chegar na janela E olhar ele Aqui não tem 4 de altura não Ele não vai poder entrar Mas aqui tem Não tem 4 de altura Deixa eu ver 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 Ele ta nessa janela pra frente Essa é a gente Ali ó Aí ó Ta cego porra Ai caralho Caralho é um bicho tremendo vei Que coisa sinistra Ele quer muito E se eu fizesse aqui ó E se eu fizesse aqui ó Não Toma Ele botou pra onde? Aqui Eu sei Eu sei Será que ele ta lá em cima? Ele ta aqui atrás Ele ta aqui atrás Ele ta aqui atrás Ele botar a cara aqui de novo Vai tomar outra espadada Pera aí Pera aí Vamos ver o quanto você é macho então Ei Não Para Pera aí Ele não consegue vir aqui né Ai meu Deus O que você ta fazendo? Olha ele lá atrás Ele ainda veio com um bloco de terra na mão Pra bater em você vei Ele veio nervoso Ah eu já sei como facilitar as coisas pra ele Se eu fizer isso Vai se fuder Ai Por que vei Eu não te fiz nada Ele ta querendo te fazer ele Não eu Você ta querendo facilitar O braço dele Você quer acessar o bracinho dele? O bracinho dele Fininho Opa É por que se eu quebrar aqui Vai formar espaço Quebrou meu picareta Ai vai me bater Então eu estou fazendo na área contra você Ai Ai porra Olha o cara perfeito Não ganha tardar assim batendo aqui Por nada Ainda faz ideia do mal Que que ia só Mal atravessando a Caraca Essa porta ta ferrada Olha o braço dele aqui no canto Ai não faça não Mulher não É você É você É você É você É você Olha ele caralho Veio Olha se ele aproximando Vai te ver Vai lá fora Eu acho que você é macho Eu duvido você ir lá fora Eu duvido Você não é macho suficiente para encarar ele lá fora Não foi não foi ele Que espelha aí, é isso? Eeeeeee! Vou voltar! Sai daqui! Sai daqui a desgraça! Mostraram essa casa! Quero ver esse lugar. Cadê ele? Tá atrás de você Esse é outro, cara, ele não tá com a boca aberta Vai ficar doendo ele achando que é esse Amanheceu Amanheceu, eles não vão atacar mais não Tem caverna embaixo Tem um Creeper aqui, véi Ixi Olha ele olhando, ó Não consigo jogar um desses villagers lá Ai Caralho Que foi isso, véi? Cadê ele, cara? Eu não vi ele, só vi a fumaça Eu vou sair, vou entrar, peraí Ih, rejuquete, ó Ó o cara, hein Eu voltei Com uma pica dura Foi recuperar life Foi Pra você E tomar o O Supramento de pau Esqueci qual o nome O Viagra dele Supramento de pau O cara não sabe É um supramento de pau Cara, eu não vi o clipe de caçar O clipe está caçando você Cara, tem Enderman em tudo quanto é que eu mudo Que eu mudo Ah, aqui eu posso botar o meu mapa pra sair desenhando também Ótimo Caralho, velho Caralho, velho Ele ainda me quer? Ui Ficou a espada Acho que eu estou sem espada Você tem uma espada aí? Eu tenho Eu preciso Ai, cacete, ai, cacete Espada não Batei Aqui O que? O que já está meio avaliado Mas está nova Praticamente Está muito boa Está ótima Está verde ainda Deixa eu ir para lá Ah, isso aí é bom que você vai fazer Cacete O seu velho foi tão próximo daquele do velho E tomou choque Ai Vai, vai Vai, toma Ai, cara, tem dois Vem de novo Estou treinando a mira em vocês Estou tudo, brother Vai Vai, flecha nele Isso Ai, cacete Quebrou alguma coisa Quebrou a bota agora Eu, eu O creeper do seu lado Sai Quanto é que eu vou sair daqui Quanto esqueleto, velho Que é isso Que jogo de esqueleto é esse Ai, minha testa Seu moço Foi ou não Foram eles Não sei Mas, porra Olha Rapaz, tem creeper em tudo quanto é canto Para onde é que a gente tem que ir Eu só tenho capacete Velho Não tem mais nada A gente tem que ir Para ali, ó Minhas testas já acabaram Deixa eu fazer tocha aqui Deixa eu matar esse esqueleto Au Não, é sério Porra Esse bicho está com um ângulo de ataque Mais, maior Porque tem um raio de ataque maior Ah, bom Ih, rapaz Te arrudearam, caralho Puta merda Quanto esqueleto, velho Aquilo é tudo Desgraça, velho Ai, ai O negócio está ficando tesso Olha quantos bichos Ai, tem creeper atrás de mim Eu não tenho armadura nenhuma Véi, caralho Meu Deus é bicho demais Que isso, cara Isso é absurdo Caralho Não vai ficar Tendo com esses bichos não, velho Bora fugir Para onde é que tem que ir Eu vou querer matar eles, velho Na moral Olha só quantos esqueletos Você está louco, cara Porra, eu errei todo mundo, velho Não acredito Caralho Eu tenho quatro esqueletos, velho Leroy Dickers Eu não sei o que chegar É esqueleto demais Atirando Ai, eu vou morrer Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não, eu não quero Não Ai Ai, não Ai, não Ih, rapaz Olha, elas estão brincando Com as suas experiências Estão jogando Para o Pronto Mas você morreu perto, pô Eu estou em casa, velho Você não tem pouco Para jogar ali Então, pessoal Esses foram os acontecimentos Aqui do Da exploração Se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei Adicione os favoritos Para ajudar a divulgá-lo E caso você não seja inscrito No canal Clique aí em cima E inscreve-se Dark Partino E até o próximo vídeo E já